Quais são os passos para poder ter um sono restaurador? Um bom descanso como todos nós deveríamos ter? Aqui começa o quarto episódio da série A Ciência do Descanso e hoje teremos dicas práticas com os nossos especialistas. A gente chama de higiene do sono esse conjunto de medidas que a gente consegue utilizar para melhorar a qualidade do nosso sono. Isso, diferente do que muitos acreditam, a higiene do sono inicia exatamente quando nós acordamos, não na hora que vamos dormir. Por quê? Porque a gente precisa organizar a nossa rotina, a gente precisa estruturar o nosso dia. O problema é que nas últimas décadas nós criamos mecanismos para que a pausa não aconteça. Tem gente que escolhe, a quem dera, que as minhas noites pouco dormidas fossem porque eu escolhi. Mas tem gente que escolhe. A gente precisa passar por quatro fusos durante a noite. É o sono leve, o sono superficial, o sono profundo e o sono REM. Esses quatro fusos a gente passa até quatro a nove vezes. Então a gente repete quatro a nove vezes isso. E a gente sabe que tem melhor efetividade se eu tomar algumas atitudes. Que tipo de atitudes? Eu ensinar para o meu cérebro que é hora de dormir. Tudo começa no pensamento, vê? Você pensa coisa boa, o teu organismo vai liberar endorfinas. E você vai ter boas sensações, bons sentimentos. Vai agir de maneira saudável e vai viver em paz. Tem gente que diz que não manda no pensamento. Claro que manda. Você tem que decidir sobre o seu pensamento. É você que tem que definir sobre o pensamento que você quer ter. Porque a gente tem já uma demanda muito grande de estímulo para pensar coisa ruim, coisa acelerada, coisa desagradável. Nós temos que despertar em nós um comando. Como por exemplo o quê? Tentar dormir e acordar sempre na mesma hora. Isso é uma dificuldade. Porque geralmente ali no sábado, domingo a pessoa quer acordar mais tarde. Isso não é bom para o cérebro. O ideal é acordar e dormir sempre na mesma hora. E dentro dessa estrutura precisa estar, como eu já falei anteriormente, a importância da luz solar, a importância da atividade física, a importância de uma alimentação equilibrada que vai me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. O ideal é nós respeitarmos horários de refeição bem disciplinados. Então o café da manhã é importante, o almoço é importante, o jantar é importante. Se você for fazer algum lanche, também que tenha um horário bem disciplinado. Quanto mais próximo do horário de dormir nós comermos, a digestão já pode ficar comprometida. E o sono pode ficar comprometido. Nós não podemos jantar perto da hora de dormir. Principalmente quando come proteína, que tem digestão mais difícil. Aí às vezes parece que não tem nenhuma relação. Tem sim. Quando você come pesado, é que tem pesadelo. Eu tenho um horário, por exemplo, para o melhor funcionamento do meu estômago, o melhor horário para o funcionamento dos intestinos. Então, depois, lá para perto da meia-noite, o meu corpo já está pausando. Ele precisa desse descanso. Preparar o teu quarto para um lugar de repouso, para o teu cérebro entender que quer dormir. Não é local de ver televisão, de mexer com o aparelho celular, de ler um livro. O cérebro tem que entender que aquilo é para dormir. Antes de dormir é importante ir desligando as luzes. Por isso a importância da luz mais amarela, porque ela vai me ajudar a não estar tão desperto. A gente sabe que a luz, a luminosidade, faz com que a gente libere mais melatonina e diminua o nível de cortisol. Então tem que ser um ambiente escuro, um ambiente aconchegante, confortável. A gente sabe também que tem atividades, como por exemplo, atividade física, 3 a 4 horas antes de dormir, excita. Então não é bom, é melhor que seja feito pela manhã. Traz aquela leitura gostosa, um som ambiente, trazer aquilo que lhe traga conforto e bem-estar, para que assim você possa relaxar e dormir e ter uma boa qualidade de sono. Um conjunto de medidas em que a gente vai ajudar o teu cérebro a realizar a atividade que a gente chama de sono, mas que não é bem um repouso completo. Há sim uma função durante essa atividade. Porque não é simplesmente dormir, é dormir e descansar. No próximo e último episódio da série A Ciência do Descanso, você vai conhecer o ciclo circadiano e o circaceptano. Uma descoberta da ciência que tem uma relação direta com o descanso que precisamos. Até a semana que vem! A Ciência do Descanso,